O arquiteto Sérgio e o Ricardo, técnico da Soutramar, cuidam de cada detalhe da piscina. Deixa eu aproveitar e já escolher a estampa que nós vamos usar aqui. Eles ficam indecisos entre tantas estampas, mas acabam escolhendo uma de pastilhas que vai valorizar a piscina do seu Luiz. Você vai vir com esse ralo mais ou menos aqui assim. Eu vou um 45, um 45, tá? Deixa eu poder chegar na profundidade certa. E agora quem vai valorizar é a manta, né? A manta que vai dar provavelmente. Então tudo vai passar pela frente da peça e vai ser flangeado, tá vendo? Aí nós vamos cortar o vinil aqui no meio. Você tá entendendo? Então tudo tá vedado aqui, não tem vazamento nenhum. Parece que o senhor Nelson está achando um pouco complicado. Se nós não fizermos, nós vamos entrar pelo ralo. São muitos os detalhes que precisam ficar prontos para a colocação do vinil. Aqui, senhor Nelson. O senhor vai achar o eixo da piscina. Depois o eixo novamente. Onde nós vamos posicionar o refletor no eixo da parede. Ele vai ficar posicionado mais ou menos nessa meia altura aqui. 50? Isso. Ela tá com 40, 70 de eixo, né? Eixo no refletor, tá? Tá? É sempre os meios, entendeu? Isso. Aqui vai ser a metade dela. Sempre no eixo. Eixo, aí eixo de novo e o eixo da parede. E como tudo tem que ficar pronto em uma semana, o técnico já passou para a fábrica a estampa escolhida. E na Sodramar, o vinil já está sendo preparado. Enquanto isso, na obra. Aqui tá o ralo. É um ponto que o senhor vai ter que instalar. Substituindo essa que já existe. Os retornos. Nós vamos aproveitar esse encanamento e vamos transformar em esquina. Né? Do lado de lá, onde ele colocou o aspirador, nós vamos transformar em retorno. Esse aqui, que é para a limpeza do fundo da piscina, nós vamos transferir para a parede lateral. Essa é uma parede aqui, lateral. Também no eixo dela, com quarenta de profundidade. O que? Falta aí. É como um trabalho de hidráulico, é para fazer. É, vai ter que transformar, né? Transformar. O que o senhor vai tirar o nível da boca. O técnico Ricardo está animadíssimo com o projeto da piscina. Manoel, eu preparei para o senhor aqui um projeto hidráulico. Para o senhor acompanhar, refazer essa hidráulica aí. Tenho também um projeto de elétrica. Onde nós vamos percorrer com a rede 220, o transformador e a alimentação dos dois refletores. E tem aqui um para a instalação do refletor. Para o senhor depois acompanhar como ela vai ser em corte. Ok. Ok? Mais um dia amanhece e os pedreiros começam a correria. Carregando areia, pedras, parecem formiguinhas, fazendo incansáveis trilhas. Já é, senhor Nelson. Ficou bom. O retorno ficou faceadinho. Está certinho aí. Legal. O senhor mudou o encanamento ali, né? Mudou tudo. Os dois retornos ali, levou para casa de máquina. O skimmer. Skimmer. Mas você aí em casa tem alguma ideia da função desse tal de skimmer? Para evitar que a sucção do ralo aprisione alguma pessoa lá no fundo da piscina e ela possa vir a se afogar por esse motivo. Eu vou fazer uma simulação agora hidráulica, eliminando o skimmer. Preso, ó. A pessoa se prende aí e não consegue escapar dessa sucção. Agora a simulação é com o skimmer em funcionamento. Ela não suga, ó. Se suga, ele troca a posição de sucção lá e alivia a pessoa. Já não tem mais aquela pressão, ó. Pois é. E como ninguém quer ser sugado, o técnico faz uma vistoria em tudo na piscina. O ralo deu problema? Deu problema ao ralo pelo seguinte. Nós temos 20 centímetros de concreto aí. Então nós vamos ter muita dificuldade para trocar esse ralo. É, senhor Nelson. Nós não temos como escapar disso, não, hein? Tem que ser trocado esse ralo aí. Esse ralo é um ralo para alvenaria, né? Certo. Então se... Adaptar o de vinil. E enquanto isso, na fábrica, os operários da Sodramar esticam o vinil. Bom, aqui a piscina do seu Luiz já está na fase de corte. Nós já determinamos a estampa. Estamos fazendo os recortes dela para fazer a soldagem, a montagem dela lá no local de obra. Essa é uma manta vinílica de 0,6 milímetros, estampada, que vai dar a impermeabilização e o acabamento da piscina. Aqui a solda feita cria uma grande resistência e deixa esse acabamento bem lisinho. Nós chamamos de solda imperceptível. Mas a iluminação da piscina também é um acabamento que dá um charme especial para o projeto. E o técnico Ricardo está de marcação cerrada. Ficou bom. Refletor, senhor Nelson? Está bom, senhor Nelson. Ficou certinho aí. Ficou numa boa altura, né? Claro, numa boa altura. Tá. Depois os eixos. Certo. Tubulação ficou em ordem, né? Tudo, tudo certinho. Aí é só fazer o contrapiso e colocar as caixinhas. Aqui eu tenho o sistema de instalação do nicho do refletor que foi feito lá na piscina. Então esse é o sistema exposto de como foi feito lá. O nicho chumbado na parede, tubulação, percorre até a caixa de passagem para fazer a alimentação do refletor. Acorda, pessoal! A piscina já chegou! Depois de produzido lá na Sodramar, o bolsão chegou aqui agora na hora e nós vamos fazer a instalação dele. Bolsão? Como assim? Você quer dizer que esse pacote é a piscina do seu Luiz? É aqui que está a piscina do seu Luiz. Nós vamos desembalar para estender o bolsão de vinil. Quem diria, hein? Aqui eu tenho que alojar todos os cantos primeiro. Então eu estou estendendo para trazer os cantos dela aqui, ó. No lugar. Eu vou começar por um canto. Vou posicionar ele. Começar o encaixe. O ar para a cidade do vinil é essa aí. Em minutos nós montamos ela e já deixamos ela impermeabilizada e com acabamento. Outra coisa legal nessa piscina é a estampa dela, que imita a pastilha de vidro. É impressionante como é rápido. E agora o técnico da Sodramar ligou o aspirador de pó para criar um vácuo, ou seja, retirar todo o ar debaixo do vinil. É fundamental que a água vá sendo derramada na piscina e essa pressão ajuda a moldar todo o vinil no piso e nas laterais. Para encher uma piscina como a do Seu Luiz, com aproximadamente 7 metros de comprimento, 4 de largura e 1 metro e 40 de profundidade, são necessários cerca de 34 mil litros de água. As instalações continuam. Depois de posto do vinil, a água vai cedendo o material, colocando ele no alojamento correto da piscina. Aí nós fazemos o plangeamento dela, é a montagem das peças para a colocação do refletor, os retornos de água, a saída de água. E aí, ficou do jeito que você queria? Ficou, ficou. Ficou demais. E quanto jeito que você sonhava? Ah, ficou além. Aquilo ali, tá vendo? É, cascata, olha. Que gostoso, hein? E tem uma prainha? É, de areia, tudo aí. Dá uma chegada lá, vai lá, vai ver a prainha. Bonito, hein? Olha que gostoso. Parece uma cortina de água, olha. Olha. Que delícia. Senta na espreguiçadeira. Que bom, né, Luiz? Não quero outra vida. Agora dá pra curtir a aposentadoria. Agora dá. Bom, então vamos dar por inaugurada a churrasqueira, o Jardim do Luiz. Esperando que vocês aproveitem, acima de tudo, com muita saúde. Tá? Isso que nós desejamos, tá? Um, dois, e já! Olha aí, construindo um sonho. Essa piscina é a prova de que os seus sonhos podem se tornar realidade. Novembro de 2008. Parabéns, Luiz. Invencível Negar Quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar Isso, nós entregamos ojo, ojo, ojo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.